Tô querendo amar, eita, tá, tá, tá. É de casa. Oferecimento Zap. Especialista em imóveis. Sol Zap. Ser digital é ter 79 emissoras transmitindo em HD. Somos HD, somos digital, somos Globo. Jornal do Almoço. Oferecimento. Farmácias associadas. Para todos os momentos. Aqui você tem amigos. Boa tarde. Hoje o sábado é especial. Mais do que os outros sábados do ano, é um dia para reflexões. Por isso, milhares de pessoas foram às ruas celebrar esse clima de Páscoa aqui no Rio Grande do Sul. O Jornal do Almoço acompanhou e vai trazer os detalhes, a partir de agora, para você. Vamos junto com essa multidão de gaúchos mostrar como foram as procissões da Sexta-feira Santa pelo Estado. Quem acredita, né, sente bastante. Sente bastante esse momento todo. O que a Páscoa representa, o que esse dia representa. Também vamos até a cidade gaúcha que foi invadida por coelhinhos da Páscoa. Eles estão por todos os lados. Por aqui, o coelho da Páscoa não serve apenas como decoração. Dezoito deles trabalham na fábrica de chocolate. São bonecos mecanizados que recriam uma linha de produção artesanal. Nas notícias deste fim de semana, tem os detalhes do incêndio que destruiu uma empresa aqui na região metropolitana. O trabalho dos bombeiros entrou noite adentro. E como o feriadão de Páscoa é só o primeiro de três feriadões seguidos, que tal planejar uma viagem linda que você pode fazer aqui mesmo no Estado? Partiu? Chegando aqui em cima, a gente só tem mesmo vontade de contemplar. Daqui a gente tem uma vista privilegiada das planícies do Pampa. Ainda crescendo, lá embaixo, a gente vê uma plantação de oliveiras, um pequeno vinhedo e até o parque eólico de livramento. Como eu ia dizendo, chegando aqui em cima, a gente só tem mesmo vontade de contemplar. E claro, fazer uma selfie. Então eu e o repórter cinematográfico Patrick Corrêa te convidamos. Partiu conhecer a fronteira da paz? Para mim, que sou fotógrafo, a gente inspira a fotografar a natureza, fotografar essa paisagem que é tão bonita e tão diferente do que a gente vê na nossa região da Campanha, que é totalmente plana, né? Chega aqui e tem um presente da natureza, sim. Não perca! Agora, aqui no Jota A. E a gente começa o Jornal do Almoço desse sábado de Aleluia, claro, em clima de Páscoa. E nesse clima, nós vamos até a cidade gaúcha que foi invadida por coelhinhos de Páscoa. Em Colinas, uma cidade pequena do Vale do Taquari, eles estão espalhados por todos os cantos.